de qualquer natureza. Vocês estão mais esperançosos de que passe o PL-122 aqui no Senado? A gente tem percebido e conversado com vários parlamentares e aqui também, aqui representa também a cultura. Então nós temos alguns parlamentares que são mais conservadores, alguns ligados à religião, alguns ligados que não são ligados à religião, mas em geral a gente tem tido uma receptividade maior. E com a articulação da querida senadora Marta Suplicy, que entende por ser sexólogo, entende da questão da sexualidade, entende da nossa situação, os argumentos dela são muito sólidos. Então nós esperamos que passe na Comissão de Direitos Humanos, vá para a CCJ e passe no plenário e vai voltar para a Câmara, com certeza, e vai ser um debate e eu sou muito esperançoso. O divórcio demorou quantos anos para ser aprovado? Demorou 40 anos para ser aprovado o divórcio. A questão do voto feminino demorou, foi uma luta, muito grande. A escravatura ficou 300 anos para libertar os escravos. Não é nós homossexuais, também vai demorar um pouco, mas a gente vai chegar lá, com certeza. Vários países da Europa, quase todos os países da Europa já têm leis que criminalizam a homofobia. Nas Américas aqui, a própria Argentina tem leis, a própria Bolívia, Colômbia, o México já tem leis e é uma lei que não vi nem um pastor, nem um padre, porque o único empecilho que está tendo é de certos setores de religiosos mais fundamentalistas, mais conservadores. É isso que nós estamos querendo e a gente quer dialogar, inclusive, com esses setores, porque o que a gente não quer é oprimir ninguém, que as pessoas tenham direito à livre expressão. O que a gente não quer é que uma pessoa vá lá e incentive a violência ou que incentive a expulsão de casa, porque um religioso, muitas vezes, ele forma opinião. E quando ele vai, fala para uma mãe, para um pai, olha, isso é errado, isso não pode, esse pai vai lá de forma, muitas vezes, abrupta, espanca o filho e isso que nós não queremos, nós queremos combater esse tipo de coisa. Vocês não estão atuando só no front parlamentar, no legislativo, vocês também estão acionando a justiça, o poder judiciário? Com certeza. Nós estamos analisando e hoje nós temos dez estados que a justiça justiça, os tribunais de justiça estadual já reconhecem a questão da união estável. Toda vez que há uma discriminação, nós pegamos os princípios da Constituição, entramos com a ação. Inclusive, está sendo discutido no Supremo Tribunal Federal, agora, a questão do casamento civil e da união estável, que esperamos que tenha um posicionamento favorável. Eu acho que isso é importante, eu acho que qualquer pessoa que seja cidadão tem que lutar pela sua cidadania, tem que ir lá procurar os seus direitos de forma muito tranquila, sempre no diálogo, na negociação, não tentando impor, porque eu acho que ninguém deve impor nada a ninguém. A gente tem que ir discutindo e convencendo. E nós estamos nesse processo, como eu falei. E nós temos, já foi antigamente, eu lembro, em 92, quando eu vim a visitar o Congresso, tinha um ou dois parlamentares. Hoje nós já conhecemos muita gente, a maioria já tivemos conversas falando que o que nós queremos é cidadania, ser cidadão brasileiro, como qualquer outro. Dia 17 de maio é o dia nacional de combate à homofobia. Por que essa data foi escolhida? Primeiro, dia 17 de maio é um dia internacional, porque foi o dia que foi retirado da classificação, porque a homossexualidade era, a gente chamava homossexualismo, que era considerado uma doença. Inclusive, hoje a gente não usa mais homossexualismo, a gente usa homossexualidade, que era considerado uma doença, e no dia 17 de maio a Organização Mundial de Saúde retirou da classificação internacional das doenças, que era o código 302.0, foi retirado. E a gente pegou essa data do dia 17 de maio para ser o dia de luta contra a homofobia. E no Brasil, na gestão anterior, o querido presidente Lula fez um decreto colocando que dia 17 seria o dia nacional de luta contra a homofobia. E nós estamos organizando a segunda marcha contra a homofobia, que está mobilizando todos os estados brasileiros. Então, vai ter vindo caravanas para a gente estar conversando com os ministérios, para políticas públicas e também conversar com os parlamentares para que aprove o projeto de lei da Câmara 122 e também a questão da união estável e o casamento civil. Além da marcha, vai ter um seminário? Sim, vamos ter um seminário aqui no Congresso Nacional, no Auditório Nereu Ramos da Câmara, envolvendo o Senado e a Câmara, para discutir todos os projetos de lei e de uma forma trazendo especialista, trazendo pessoal da academia, trazendo depoimentos. Então, vamos trazer pais e mães que tiveram seus filhos assassinados, seus filhos que foram violentados, espancados, para dar um depoimento. Porque eu acho que nós precisamos conversar com a sociedade e falar qual é o nosso problema. E por que nós queremos leis? Nós não queremos privilégio nenhum. Não queremos aposentadoria, não queremos levar o nosso ponto. Nós queremos direitos iguais, nem menos, nem mais. Nossa entrevista está chegando ao final, mas antes eu gostaria de perguntar o que você diria àquelas pessoas que ainda resistem a enfrentar com naturalidade a homossexualidade das pessoas? Eventualmente aqueles que estejam nos assistindo nesse momento. Qual é a mensagem que você deixa? Primeiro, como filósofo, como mestre em filosofia, eu pego Aristóteles, que ele fala que a finalidade da vida é ser feliz. Que as pessoas busquem ser feliz e deixe as pessoas serem felizes. Já é tão complicada a vida da gente, a gente vai pegar, se intrometer na vida do outro. Deixe as pessoas serem felizes, vão viver com cidadania, se respeitando, respeitando o outro. E é isso que nós queremos. O respeito e a felicidade. É isso que nós queremos. Nada mais. Muito obrigado pela entrevista. Vocês acabam de assistir uma entrevista com Tony Reis, que é presidente da Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transsexuais. Aqueles que quiserem maiores informações sobre o assunto, podem acessar. Podem acessar o nosso site, que é www.abglt.org.br. Tem todas as informações, os direitos, as informações. Tem o site também para fazer, se for discriminado, coisa que eu valha. Alguma denúncia. Alguma denúncia. E a gente, inclusive, aproveitando as pessoas também que sofreram qualquer tipo de discriminação, discar o DISC-100, que é o número 100, que também que agora aceita a questão de qualquer discriminação com a questão da homofobia. Pois então, vocês estão aí. E a dica que o Tony Reis dá, de que aqueles que se sentirem ofendidos, agredidos, podem acessar o site da ABGLT e ali fazer a sua denúncia. Os telespectadores que quiserem encaminhar sugestões, comentários ou críticas, já sabem como fazê-lo. Basta acessar o nosso portal, www.senado.gov.br.tv. Até o próximo Cidadania.